Irma de dinheiro, meu bem Mano, mostra o caco que ela vem Só é fashion, eu sou descolado, man Chuva de prometazina na minha gang Irma de dinheiro, meu bem Mano, mostra o caco que ela vem Só é fashion, eu sou descolado, man Chuva de prometazina na minha gang Nego, eu faço chover nessa parada Meu anel parece um rio cheio de água Foi colete que essa merda destrava Vindo com o meu time, estou lotando o caso Fazendo mais um pra ti no meu privado Vem, 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 viajante pulando de estado em estado É melhor ficar ligeiro, seu otário Tô deixando contratantes abismados Fazendo esse cast sem multiplicar E a vadia tá louca pra pilotar Arrubado é melhor não perturbar Minha pistola tá loucona pra atirar Ima de dinheiro, meu bem Mano, mostra o caco que ela vem Só é fashion, eu sou descolado, man Chuva de prometazina na minha gang Ima de dinheiro, meu bem Mano, mostra o caco que ela vem Só é fashion, eu sou descolado, man Chuva de prometazina na minha gang Tá bom, tá bom Ima de dinheiro, meu bem Ima de dinheiro, meu bem Mano, mostra o caco que ela vem Só é fashion, eu sou descolado, man Chuva de prometazina na minha gang Ima de dinheiro, meu bem Mano, mostra o caco que ela vem Só é fashion, eu sou descolado, man Chuva de prometazina na minha gang Nego, eu faço chover nessa parada Meu anel parece um rio cheio de água Foi colete que essa merda é destravarna Vindo com o meu time, estou lotando o caso Fazendo mais um pra aqui no meu privado Viajante pulando de estado-estado É melhor ficar ligeiro, seu otário Tô deixando o contratante abismado Fazendo esse cast sem multiplicar E a vadia tá louca pra pilotar Arrubado é melhor não perturbar E a pistola tá loucona pra atirar Ima de dinheiro, meu bem Mano, mostra o caco que ela vem Só é fashion, eu sou descolado, man Chuva de prometazina na minha gang Ima de dinheiro, meu bem Mano, mostra o caco que ela vem Só é fashion, eu sou descolado, man Chuva de prometazina na minha gang Tá bom, tá bom